Aleluia O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei Permanecei no meu amor Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai E permaneço no seu amor Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós E a vossa alegria seja plena Palavra da salvação Caríssimos irmãos e irmãs O Evangelho de hoje, retirado do capítulo 15 de São João Nós continuamos com a leitura do Evangelho de São João E nós ouvimos Jesus dizendo Nos dando este mandato No versículo 9 E continuando Porque se vocês bem se recordam O Evangelho de ontem Tinha esta mesma temática De permanecer No amor de nosso Senhor De permanecer em nosso Senhor Então aqui, hoje No versículo 9 Jesus diz Permanecei no meu amor No versículo 4 Do Evangelho de ontem Nós ouvimos Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo Se não permanecer na videira Imagine, um ramo Se não estiver ali grudadinho No tronco da videira O ramo seca Pois bem Se o ramo não permanecer na videira Ele seca Ele não pode dar fruto Assim também Vós não podereis dar fruto Se não permanecer Diz em mim Então Esta palavra de nosso Senhor É sobre esta palavra de nosso Senhor Que eu gostaria de refletir Nesta manhã Isto é Permanecer em nosso Senhor Meus irmãos A palavra permanecer Ela indica Um ato contínuo de estar Um estar continuamente Não é apenas Fazer um ato de amor Ou fazer Cumprir um bom ato Um ato de fé Fazer uma coisa boa Mas permanecer naquela atitude Porque meus irmãos Fazer algo bom É relativamente fácil Começar Num bom propósito É relativamente fácil Mas permanecer Mas permanecer naquele bom propósito Permanecer na prática Daquela virtude Permanecer na luta Contra aquele pecado Permanecer Permanecer na luta Contra si mesmo Contra si mesmo Contra os seus próprios vícios Carregando a sua cruz Aí é diferente É um ato de permanecer É um ato de permanecer A palavra de Deus Diz que aqueles que Perseverarem Até o fim Serão salvos Isto é Não será salvo Aquele que fizer algo bom Que cumprir um ato de fé Mas aquele que Perseverar Aquele que permanecer Em Deus Essas duas palavras Estão intimamente Relacionadas Permanecer Em Jesus E perseverar No seu caminho Permanecer No amor E perseverar No amor A palavra De Deus Na carta De São Tiago No capítulo Primeiro No versículo Doze Nós iremos Encontrar Feliz o homem Que suporta A tentação Porque depois De sofrer A provação Receberá A coroa Da vida Que Deus Prometeu A aqueles Que o amam Percebe aqui Que esta afirmação Ela Nela está Implícita A ideia De alguém Que persevera Feliz É todo o homem Que suporta A tentação Porque depois De sofrer A provação Receberá A coroa Da vida Que Deus Prometeu A aqueles Que o amam Meus irmãos Aqui nós podemos Imaginar Uma pessoa Por exemplo Alguém Um jovem Que entra No seminário E que quer ser Padre E ele é Ordenado Padre E normalmente Com raríssimas Exceções Misericórdia Eu quase Que ousaria Dizer Que nem exceção Há Mas Com raríssimas Exceções Todo jovem Que é Ordenado Ele quer ser Santo Ele quer Amar a Deus Ele quer Entregar Sua vida A Deus Ele quer Que a sua vida Que o seu ministério Sacerdotal Seja fecundo Mas Ele Precisará Permanecer Neste propósito De amor Ele precisará Perseverar Neste bom Propósito Para que ele Possa Permanecer No amor De Deus Um casal Católico Jovens Católicos Que se casam Eles vão Querer O que Permanecer No amor De um Para com o outro E de ambos Para com Deus Eles querem Formar uma família Cristã Católica Santa Eles Prometeram Ali no altar Amar E respeitar Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Da nossa vida Mas vocês Sabem muito bem Que Pouco a pouco O dia a dia Tende A Ir Nublando Aquele amor Ofuscando Aquele amor Então É necessário Que a cada dia Você vá Renovando Aquele seu propósito De Por amor A Deus Ser um bom marido Por amor A Deus Ser uma boa esposa Por amor A Deus Ser um Sacerdote Segundo o coração De Cristo Então percebe aqui Que a virtude Ela necessita Deste ato De perseverança Se você não estiver disposto A perseverar A permanecer Você pode até Começar bem Fazer uma coisa boa Ter um ato de amor Para com o nosso Senhor Mas Num dado momento Da sua vida Você se afastará Você se perderá Não pense você Que Judas Quando respondeu Sim Ao chamado De Jesus Ele desde O início Ele queria ser Aquele Que iria Negar Jesus Que iria trair Jesus E que iria Para o inferno Não Judas Tinha No seu coração Um desejo Primeiro De Servir a Deus De amar a Deus De ser fiel a Deus De perseverar Nos mandamentos De Deus Mas num dado momento Ele se dispersou Ele se perdeu A oração coleta Da missa de hoje Oração coleta É aquela Quando o padre diz Oremos Pois bem Ela fala exatamente A respeito disso Desse Perseverar Ó Deus Ó Deus Vossa graça A perseverança Na sua graça São sempre Maneiras Diferentes De falar Desta mesma Realidade Sustentai-nos Com os vossos dons Para que não falte A força A força da perseverança Tenham certeza Tenham certeza Tenham certeza meus santos Que se cada um aqui Sejam vocês Que estão aqui Encolhidinhos Nesta manhã gelada Aqui na igreja Sejam vocês Que estão acompanhando Pelas redes sociais Se você parar Um pouquinho E olhar para a sua vida Você vai ver Que você necessita De suplicar a Deus Esta graça A graça Da perseverança Na fé Da perseverança No amor Para que você possa Permanecer Em Jesus Para que você não perca A sua fé Para que você não deixe Que aquele brilho Primeiro Que encantou Os seus olhos E que aqueceu O seu coração Desapareça Da sua vida Que você sabe Que tudo Na nossa vida Pense em alguma coisa Que você começou Com muito entusiasmo Talvez um emprego Talvez até Como eu dei aqui O exemplo De um namoro E você começou Com aquele ânimo Com aquele entusiasmo Mas isso passa E vai chegar O momento Que você deve ser Movido Pela Virtude Pela decisão Isso É bom E eu devo Nisso Perseverar E vem as dificuldades As contrariedades As tribulações E você diz Não Este é o caminho Correto E nele Eu perseverarei Eu vou Perseverar Nele eu vou Permanecer É isso que significa Permanecer Em Jesus Permanecer No seu amor Permanecer Nos seus mandamentos Ouçamos de novo Rapidinho Esse pequeno trecho Do evangelho Se guardardes Os meus mandamentos Permanecereis No meu amor Assim como eu guardei Os mandamentos Do meu pai E permaneço No seu amor Então Este permanecer Nos mandamentos De Deus É perseverar Naquilo que você sabe Que é o bom Que é o correto Que é o santo Que é a vontade De Deus Na carta Aos hebreus No capítulo Décimo No versículo Trinta e seis O autor da carta Aos hebreus Diz Pois Vos é necessária A perseverança Para fazer Diz A vontade De Deus É necessária A perseverança Porque fazer A vontade De Deus Não é fazer Não é cumprir Um ato Em particular Eu sempre gosto De repetir isso Quando é meu Aniversário De ordenação Sacerdotal E dizer que Não basta Ser padre Ah não A vontade De Deus É que eu seja Padre Muito bem Eu sou padre Mas eu preciso Permanecer Nesta vontade De Deus A vontade De Deus É que eu seja Católico Você pode dizer Que eu seja Católica Mas a vontade De Deus É que você Persevere Nessa vocação Católica Sendo Católico De verdade Sendo uma Católica De verdade Sendo uma Esposa Segundo o coração De Cristo Sendo um marido Segundo o coração De Cristo Sendo um fiel Leigo Um consagrado Um religioso Uma religiosa Segundo a vontade De Cristo Então para isso Requer Um ato Constante De permanecer Na vontade De Deus Então um ato Constante Também De luta Contra as Vontades Rebeldes Que podem se Instalar No seu coração Repito Hebreus Capítulo 10 Versículo 36 Vos é necessária A perseverança Para fazer Desavondade De Deus Versículo 38 Meu justo Viverá Pela fé Porém Se ele Desanimar Meu coração Já não se Agradará Dele Se ele Desanimar Se nós Desanimarmos No nosso caminho De seguimento De Jesus No nosso caminho De generosidade De docilidade De amor A Jesus No nosso caminho De combate De combater O bom combate Cotidianamente Se você Desanimar Você não será Mais agradável A nosso Senhor Então meus santos Pedir a Deus Senhor Concede-me a graça De perseverar No teu amor Concede-me a graça De ser De ser sustentado Pela tua graça Para que eu Persevere No teu amor Para que eu Persevere Na observância Dos teus mandamentos Para que eu Persevere Na tua vontade Para que eu Seja Para que eu Seja sempre Agradável A ti Concede-me a graça Senhor De pôr a mão No arado E não olhar Para trás Jesus diz Que a palavra É forte também Tão forte Quanto esta Do autor Da carta Aos hebreus Que diz Que quem desanimar Não será Agradável A Deus Jesus tem uma palavra Tão forte quanto Quando diz Quem põe a mão No arado E olha para trás Não pode ser Meu discípulo Isso é Você colocou A mão no arado E agora Você vai Até o fim E agora Você vai Tomar O cálice Até O último gole Você vai fazer Como Você vai Obedecer Como você Obedecia A sua mãe Quando lhe dava Um remédio ruim E diz Engole E você Engole Você vai Tomar Até o último Gole Mas para isso Nós precisamos Suplicar a graça De Deus Que nós sabemos Que nós não somos Nós não somos Tão fortes Quanto gostaríamos Que nós não somos Tão perseverantes Quanto gostaríamos ser Que nós não somos Tão movidos Pelos nossos ideais Dizendo Senhor Eu te seguirei Sempre Eu irei Aonde quer que vá Como disse Pedro A Jesus Que quando Jesus Começa a ir Por caminhos Meio escuros E esburacados Nós nos sentimos Tentados A desanimar Então pedir a Jesus A graça Pedir esta graça Ouvindo esta palavra Talvez você Talvez você Ao ouvir esta palavra O seu coração Já comece A se apresentar A você E você vê Como o seu coração É frágil É dado ao desânimo Então suplique a Deus A graça A graça A graça da perseverança A graça A graça de permanecer Com Jesus Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Todos os dias Da sua vida Permanecer no amor De Jesus Mesmo quando você passa Pelos vales escuros Ou quando você passa Pelos vales Ensolarados Quer Quando você Venha a passar Pelos vales Pedregosos Ou pelos vales Floridos Mas Permanecer Em Jesus Colocar a mão No arado E não olhar Para trás Peça a Jesus E aqui meus santos Isso aqui não é Artifício teórico Peça mesmo E peça agora E você que vai comungar Quando receber Jesus Na Eucaristia Volte Com Ele Para o seu banco E suplique A Deus Esta graça Generosa E não diga Ah, eu já estou na igreja Eu já sou católico Eu já sou padre Há tantos anos É soberba Quem está de pé Cuidado para não cair Diz a palavra de Deus Então volte Para o seu banco E humildemente Reconheça O seu nada A sua fraqueza A sua debilidade E diga Jesus Eu preciso da tua graça Para não te abandonar Eu preciso da tua graça Para não ser Um cristão Morno Frio Tíbio Indiferente Preguiçoso Preguiçosa Medroso De me entregar Com generosidade Eu preciso Da tua graça Senhor Para perseverar Eu preciso Eu preciso Ser forte Intrépido Perseverante Mas isso Senhor Se a tua graça Não realizar Isso em mim Disso Eu sou incapaz Então pedir a Deus Esta graça Com toda a humildade E sabendo Que Jesus Quer nos conceder Mas para isso Para que esta súplica Seja verdadeira Você tem que ser Consciente De que você não é Tão forte Como Você gostaria De apresentar Aos outros Você não é Tão decidida Tão Tão perseverante Na fé Como os outros Lá fora Possam Até achar Que você seja Então você precisa Se humilhar Na presença De Deus E dizer Senhor Eu necessito Da tua graça Para que eu continue A perseverar E permanecer No teu amor Termino Meus santos A humilha de hoje Novamente Com A tão bela Oração Coleta Deste dia Vinde Senhor Vinde em socorro Das vossas criaturas E sustentai-nos Com os vossos dons Para que não falte A força da perseverança Aqueles a quem destes A graça da fé Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vinde em socorro 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 Vinde em socorro